Olá pessoal, o vídeo deve ser a Rio, o Rio gerou o rap do Rock Lee na hora da força da motivação Nerd Eats. Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Play! Como está bem? Nunca tive habilidades o suficiente Sem nem juros ou nem juros, eu não era um ninja Por isso eu era humilhado quando era criança Eu provei que posso acabar com quem desmerecia Até quem era do meu time não acreditava A gente dizia que meu esforço não valia nada Mas eu nunca parei pra um pequeno e criticava Porque quanto mais eles falavam, mais eu treinava Contei com minha cabeça erguida, pertei, tô ganhando Eu era o único que acreditava no meu sonho Na prova chune contra cara, tava me esforçando Mas todos viram que eu não conseguia acertar o soco Então jutei minha força e chutei de novo Apanhei, fui contra, entendei o topo Desviei, tarei a e fiquei no topo Crescei sem falam pra eu tirar os pés do suco Eu me enfiei mais rápido onde ninguém me vem Não se vou te ver, não se vou te tocar O carro começa a bater esse defeitinho, não importa, nunca vou parar Bebolando, superparei toda minha força, não consegui te derrotar É bom que eu vou aceitar o mais relacionamento, o meu mundo tem o que provar Bebolando é a minha fé, por causa da motivação Perno quando quebrar meus pés Perno quando quebrar minhas mãos Perno quando eu te pé no chão Perno caindo ou me levantar Mas vai ser mulher, vai parar de lutar, você vai ter que me matar Quando a tua mãe vai se ofentar Eu sei que vou sem ele Eu nunca vou falhar O meu nome é Raqueline E hoje eu nunca passei em um carro assado Pode se tornar um brinja leitário Somente não é justo E a serenidade Com a maior linha desse mundo 50% de chance de sobreviver Cai além de ser meu professor É meu amigo Saber que eu podia morrer Valor por cuidar de você Se você valer, se a vida não vale nada Então morro contigo Eu sempre estive preparado pro pior Continuarei no meu caminho A gente desviar Eu não acredito de toda cura Eu não acredito melhor Eu com esforço físico Um jeito eu posso me tornar Eu já sofri Eu já resisti Eu já perdi Mas eu já perdi Nunca a gente identifica Eu aprendi Eu ainda tenho que ser mais forte que hoje Se eu fizer mil flexões Eu vou ter que dar dois mil saltos Se eu der dois mil saltos Três mil vezes vou bater Vou lutar por todos que eu já perdi Vou lutar por todos que eu tenho medo de perder Quanto mais eu tentar Eu sei que vou conseguir Eu nunca vou falar O meu nome da Raqueline E hoje eu nunca passei em um fracassado Pode se tornar um brinja leitário Ponto pessoal este foi o vídeo Este é que foi um bocadinho pequeno Mas é o que o rap é Até lá fui